Através da lei de acesso a informações, um cidadão fez uma pergunta que é um direito de qualquer pessoa. Questionou o governo Bolsonaro e solicitou a lista dos convidados para o coquetel de posse que Bolsonaro fez no Itamaraty. Uma pergunta simples, que sempre foi respondida por qualquer governo. Para a surpresa de todos, a imprensa divulga que no momento que recebeu esta solicitação, imediatamente o governo decretou o sigilo desta informação. Esta informação passou a ser secreta e o governo negou para o cidadão a resposta que ele solicitou. Por que razão Bolsonaro quer esconder do povo brasileiro a lista dos convidados? Quem estava neste coquetel? Quem foi convidado? Que nós não podemos saber. Eu quero aqui informar que a bancada do PT irá imediatamente ingressar com requerimento para, dentro daquilo que as nossas prerrogativas permitem, obter esta informação. A Constituição Federal garante ao Parlamento o direito de ter acesso a esta informação. Assim como nós vamos obter a informação sobre os gastos do cartão corporativo. Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eles querem dizer agora que todo cartão corporativo da presidência é gasto sigiloso, é gasto secreto, que envolve segurança nacional. Ora, minha gente, esse governo, cada dia que passa, mostra que existe algo muito podre no subterrâneo do que eles estão fazendo. Quem vocês estão escondendo, Bolsonaro? É alguém ligado ao Queiroz? É alguém ligado aos milicianos? É alguém ligado ao escândalo de Itaipu? O que vocês escondem no cartão corporativo? Qual o medo de revelarem a lista dos convidados do coquetel da tua posse, Bolsonaro? Mas dia menos dia, a verdade vai aparecer.